Nesse vídeo a gente vai aí implementar o nosso over ali do nosso botão, beleza? Então vai ter um overzinho, passou o mouse em cima ali, vai ter uma interação feliz e saltitante. Então, bora implementar esse rolê. Então aqui ó, deixa eu pegar, cadê o nosso index marota? No nosso button, que tá aqui embaixo, a gente tem que trabalhar um over ali em cima dele. Aí é uma pseudo classe, não um pseudo elemento que a gente criou aqui no before, top. Como é que a gente faz isso? A gente põe lasanha, button, dois pontos, over, abre o bigode, fecha a bigode. E aqui é a propriedade que você quer. A propriedade que você colocar aqui vai só acontecer quando o mouse estiver sobre o componente. Isso é muito legal, porque antigamente a gente precisava fazer isso usando o JavaScript, né? Usando uma outra linguagem, que não é uma linguagem de estilo, é uma linguagem de estruturação e tudo mais. É uma linguagem de programação de fato. Então agora é muito mais fácil. E pode fazer assim, beleza? Vai funcionar na maioria dos browsers disparado assim, bem legal. Então vamos voltar aqui ó. O que eu quero mudar? Eu quero mudar o background color. Então eu quero aplicar uma outra cor, background color. Na verdade não. Vou usar uma outra propriedade aqui só pra gente ensinar uma coisa nova. Eu quero aumentar um pouquinho o botão. Então eu vou usar uma propriedade chamada transform. Essa propriedade transform, ela tem vários valores. Muitos valores interessantes. Que a proposta dessa transform é exatamente transformar o componente. Transformar o elemento. O que é se transformar o elemento? Nada mais é do que aumentar ele, rotacionar, dar um skill, que é ajustar ele de lado. Então tem vários, 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 vários valores mesmo. O que eu recomendo que você faça? Que você venha aqui ó, até a MDN, beleza? Na felicidade, você vai ter aqui MDN. Como é que chama aí que eu falei? É transform. Transform. Vem aqui na transform e na felicidade. Vai tá aqui a transform, ó. Sem problema nenhum. Tem vários valores aqui ó. Você olha cada um dos valores, beleza? Eu não vou te explicar todos. Repara que é muita coisa mesmo. Mas eu te expliquei a base e eu vou usar um aqui ó. Qual que vai ser o que eu vou usar? Eu vou usar e o scale. E aí, esse daqui, ele pega o multiplicador do valor que a gente passa e multiplica proporcionalmente, beleza? Tanto no eixo x quanto no eixo y. Então se eu colocar dois, vai ser o dobro do tamanho do botão. Olha que interessante, quando eu passar o mouse em cima ó. Dá um refresh ó, eu passo o mouse em cima ó lá. Não, o que a gente quer. Obviamente isso aqui é muito agressivo, né? Eu quero aumentar muito pouco. Então eu quero aumentar 1.1 talvez ó. Olha lá. Eita, deixa eu dar um refresh ó. 1.1 ó. Ficou suave, tá vendo? Vou estar feliz, acho que é um pouquinho menos aí. 1.08. Acho que vai ficar mais interessante. Deixa eu dar um refresh ó. Olha lá, aí ficou mais interessante. E aí, o que dá para fazer? Dá para você juntar duas propriedades. Essa e uma outra propriedade chamada transition. Que eu vou adicionar no elemento sem o over. Porque eu quero que ela aconteça tanto quando existe o over, quanto quando não existe o over. Então eu vou jogar aqui a transition. A transition, o que ela faz? Ela faz uma transição de valores de uma propriedade, beleza? Então qual que é a ideia? Você tem um começo e o fim de uma propriedade. Então imagina que o valor do scale é 1, que é o padrão. Mas quando passa o mal de cima, vai para 1.08. Dentre 1 e 1.08, existem vários pontos. E aí, esse processo de sair desse estado de 1 para 1, 0.8, vai ter uma transição, uma animação. E é isso que vai acontecer agora. Olha que interessante. A gente vai falar dessa maneira, ó. Então a gente está falando que é para verificar a propriedade Transform e fazer uma coisa animada. Se existe uma animação, existe um tempo dessa animação, a duração. Então eu vou passar aqui que vai durar 200 milissegundos. Só para a gente ver mais claro. Você pode passar esse tempo e duração em milissegundos ou em segundos. MS é milissegundos. E 2 segundos, aí seria em segundos. Vou deixar em segundos por enquanto. E depois o tipo da animação. O tipo da animação é como vai ser animado. Se no começo vai ser devagarzinho e aí depois vai ficar rápido. Se a animação começa rápido, depois devagar. Se a animação é linear, é a mesma velocidade do começo até o final. Então eu vou deixar aqui como linear, beleza? Vou salvar e voltar no navegador. Olha aí, olha que interessante. Em 2 minutos, quando você põe o mouse... Em 2 minutos não, você não vai demorar a eternidade. Isso aqui é 2 segundos. E tira o mouse, ele vai animando. Se você colocar essa propriedade só aqui no seletor de baixo, só no seletor do over, o que acaba acontecendo? Só quando o mouse estiver sobre o elemento que é animado. Quando você tirar o mouse, não anima. Olha que interessante. Você tem um pouquinho de controle da animação, mas nesse caso é ruim. Você põe o mouse, anima. Quando eu tirar o mouse, como a propriedade Transition não existe, beleza? Só existe quando o mouse está em cima do elemento, eu tiro e a animação morre. Aí fica triste, né? É interessante que a animação exista nos 2 momentos e seja uma animação muito mais suave, não essa animação de 2 segundos, né? Então eu vou colocar 200 milissegundos e vou deixar aqui em cima, no botão mesmo, para a gente conseguir ter a animação tanto quando existe o over quanto não existe. Beleza? Essa é a ideia. Passar o mouse em cima, olha lá. Aí já fica um pouquinho mais suave, tá vendo? Pode ser até um pouquinho mais rápido ainda. Eu acho que 100 vai ficar mais chavoso. Ó, já está legal. Já está bem bacana. E é essa a ideia. Você pode fazer uma animação com uma pequena transição. Repara que foram pouquíssimas propriedades que a gente viu. Transform e a Transition. E a Transition funciona com qualquer propriedade. Presta atenção. Qualquer propriedade que tenha um começo, um meio e um fim. Se existe um meio ali, ele consegue animar. Precisa ter valores para essa animação. Então se você tiver uma propriedade que existe só 2 valores, né? Que existe uma transição de um valor para o outro, por exemplo, existe uma propriedade chamada DisplayBlock, que eu expliquei para você. E tem uma chamada DisplayNone. Essa não anima. Você não consegue animar essa propriedade. Porque você vai sair do estado que está aparecendo na tela, que é a DisplayBlock, para o estado que não está aparecendo na tela, que é a DisplayNone. Não tem o meio, repara. Então não é que deu o bug. Não tem animação dessa propriedade. Essa propriedade não é possível animar. Porque não tem como sair do começo e ir de um ponto até o outro com uma intersecção no meio. Tem que ter esse meio. Esse meio tem que acontecer. No caso ali, do Scale, a gente tem de 1 até 0.8. Perdão. De 1 até 1.08. Perfeito. Falei certo. Então toma muito cuidado com as propriedades que você anima. Nem sempre vai funcionar, mas não é um bug no CSS. É um bug na sua mente, como acontece na minha. É normal. Show? Salvei aqui. Vamos só voltar ali para dar uma olhada. Fica legalzinho. E aí você pode... Ah, já vou mostrar outra dica. Você pode também ter animações diferenciadas. Por exemplo, se eu quisesse deixar um pouquinho mais claro esse botão. Um botão como um todo. Eu tenho uma propriedade chamada Opacity. E aí eu posso colocar aqui 0.9. Quando eu passo o mouse em cima, fica um pouquinho mais claro. Ah, deixa eu dar um refresh. Deixar um pouquinho mais agressivo, vai ficar um pouquinho mais interessante. Só para a gente visualizar. Deixa eu dar um refresh. Olha lá. Está vendo? Fica um pouquinho mais claro. Você consegue adicionar aqui um transition para duas propriedades. Como é que você faz isso? Você põe uma vírgula. E aí você usa o Opacity. E aí você fala o tempo do Opacity. Quanto tempo vai durar essa animação também. Ah, vai durar essa aqui 200 milissegundos. Vai ser um pouco mais longo o processo. E vai ser de forma Easy In Out. Então, tanto a entrada, quanto a saída da animação vai ser lenta. Vai ser suave. Vai dar uma suavizada na animação no começo. E vai dar uma suavizada na animação no final. Já mostro para você um recurso legal aqui para você identificar isso. Vou dar um refresh. Olha lá. Aí dá uma suavizada. E depois. Repara que ela não acontece no mesmo tempo. Ela dá uma atrasadinha. Bem de leves. Top. Aí dá para você fazer essas brincadeiras, né? O ideal seria o contrário. De repente você ter uma opacidade mais clarinha aqui. Quando passa o mouse em cima, mostrar o botão. Aí você tem que trabalhar um pouco com a sua criatividade. E também dialogar um pouco ali com o designer. A pessoa responsável. A designer ou designer do seu time. E trocar uma ideia e falar. Ah, o que a gente pode fazer aqui para deixar mais legal? Quando passar o mouse em cima. Quando tiver um efeito de clique. E tudo mais. Dá para você conversar bastante aí. E deixar o layout um pouco mais bonito. Um pouco mais elegante. A navegação um pouco mais feliz para o usuário. Beleza? Essa é a ideia. Eu quero te mostrar aqui a mais. Dentro do navegador. Tem forma de você fazer umas curvas mais interessantes. Vou dar um refresh. Botão direito. Inspecionar o elemento. Agora eu vou jogar aqui para baixo. Inspecionar o elemento vai ficar mais fácil. Para baixo. Nos três pontinhos aqui. Você joga a dock para baixo. Olha que interessante. Para o mouse aqui. Em cima do rolê. Beleza? Esse mouse maroto. Em cima do seu botão. Então você... Ah, deixa eu tirar só esse opaço. Acho que não tem mais. Desculpa no meu código. Deixa eu dar um refresh aqui de novo. Agora sim. Aí você tem aqui. Transform 100 milissegundos. E você tem esse raiozinho. Está vendo? Como você tem nas cores. Se você clicar. Você consegue abrir ali. Meio que um color pick. Você pode selecionar uma cor aqui. De forma mais dinâmica. Está vendo? É bem legal. Você der um S. Que aí você remove o comportamento de cor que você colocou. Aqui, que é onde está escrito linear. Você consegue também mudar um pouco a animação. Você pode colocar o Easy In. Repara que é o gráfico aqui. Onde o seu X aqui. Perdão. O seu Y. É a propriedade que você está animando. E o seu X é o tempo. Então nesse tempo aqui. Quanto que você está animando. Como é que você está animando a propriedade? Ela começa lenta. Então imagina que você está saindo aqui do 1. E indo até 1.1.08. Então no começo é um pouquinho mais lente. E depois dá uma diminuída na velocidade. Então esse é o Easy. Vai devagar. O Easy In Out. Está vendo? Ele vai bem lento. Bem lento. Vai rápido. E depois bem lento. Beleza? Essa é a ideia. Funciona também. Mas você pode fazer coisas bizarras. Você pode fazer o botão pulsar. O botão crescer e voltar. Como é que você faz isso? Você tem que passar um pouco a curva aqui. Você vai passar um pouco na ida. Você vai, tipo, lembra que eu falei que é o topo aqui. Essa linha do topo aqui é 1.08. Só que se eu passar 1.08. Eu vou passar o tamanho 1.08 e depois voltar para o tamanho 1.08 de novo. É isso que eu estou falando nesse gráfico. Beleza? Aí eu vou sair aqui. Aí eu vou passar o mouse em cima. E não funcionou. O que que não funcionou? Deixa eu ver aqui. Não funcionou mesmo? Deixa eu ser um pouco mais agressivo aqui. Deixa eu puxar aqui mais para cima. Na felicidade. Vamos ver se vai fazer o elemento crescer mesmo. Olha lá. Está vendo? Essa pulsadinha que ele dá é que ele cresce e depois diminui. Cresce e depois diminui. Se aumentar o tempo, você vai conseguir identificar aqui. Isso do jeito mais legal. E você pode ir testando, né? Legal aí você usar o Developer Tools para isso e que você consegue testar. Olha lá. Você viu a pulsadinha? Aí você pode dar esses efeitos um pouco mais legais. Se você achar interessante, né? Aí, putz, gostei. E agora? Como é que eu passo o meu código? Você copia esses pontos aqui. Dessa curva. Né? Do Kubiki. Kubiki Bezier. Ah, Bezier. Não sei pronunciar isso direito. Me desculpe. Me desculpe. Aí você volta lá no seu código e troca aqui pelo linear, ó. Então, você não precisa saber como funciona essa curva. É desnecessário também. Seria maluquice. Beleza? A curva existe porque tem que existir um código. Mas existe toda uma interface para você trabalhar com animação e ser um pouco mais feliz na vida, né? Aí pronto, ó. Está implementado do jeito que você gostou ali, caso você tenha gostado. Se você não gostou, você cria a sua própria animação usando o Transition, né? Uma animação simples, mas feliz. Beleza? Então, é isso. É isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Como você pode fazer ali a animação do Over, mostrar o Transition, mostrar o Transforming. O Transition funciona, lembra lá, com qualquer propriedade que tem o começo, o meio e fim. Se não tem o meio, não tem o que animar. Só tem dois estados. Tenta animar, mas não consegue. Beleza? Só tem que lembrar desse detalhe. De resto, é só ser feliz, mudar no Over lá e seguir sua vida que vai deixar seus layouts muito mais elegantes, muito mais finos aí para os seus usuários. E eu acho que eles vão ficar mais felizes também. Acreditou. Beleza? Valeu, brigadão e bora para o próximo vídeo.